Cumprimento, Sr. Presidente, Srs. Colegas Vereadores, comunidade que acompanham no plenário. Cumprimento ao Presidente da Associação de Moradores da Ponte Salto, Sr. Sebastião. Ao cumprimentá-lo, cumprimento as demais autoridades e liderança ao plenário. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, eu, nesta tarde, também, colegas aqui já falaram nesta tribuna, referente à frota de ônibus que a Nossa Senhora da Glória adquiriu. E é lamentável que a nossa cidade recebe ônibus que não são ônibus novos, mas já são ônibus usados, inclusive com placas de outros estados. E o seu lamento, e o que é pior, Sr. Vereador, Sr. Presidente, é que esses ônibus, eles estão vindo também sem ser climatizados, sem estar equipado com aparelhos de ar-condicionados. Isso é lamentável. E eu quero aqui, a preocupação é nossa sim dos vereadores parlamentares desta casa. Agora, quem sofre com isso é os trabalhadores. É os trabalhadores. Eu concedo a parte, Sr. Presidente. Em a parte, o vereador Marco Antônio. Sr. Presidente, vereador Veneza, eu gostaria de esclarecer a V. Exª que o contrato em vigor já nasceu, na sua origem, com a frota, sem respeitar o período ou o tempo de idade da frota. Se os ônibus estão chegando agora, que são de dois ou três anos de uso, eles vão passar pela inspeção do CETERB, pela avaliação do CETERB, a questão do climatizador. Não está definido, é o CETERB que vai definir, mas vai ser a primeira vez na história do contrato em vigor que a idade média da frota vai ser respeitada. Então, eu, respeitando o vosso pronunciamento, esses ônibus foram, eles vêm reformados em condições de uso e ainda estão sujeitos à deliberação do CETERB, da sua aprovação ou não, dependendo das suas condições. Mas, em algum momento, você tem que fazer algo que deixe a frota no mínimo necessário da idade, para que daqui para frente você possa construir, cada vez mais, uma frota mais jovem. Então, eu acho que isso é uma questão que vai ser muito debatida aqui na Câmara, mas tenho certeza absoluta que trarei muitas informações a partir da semana que vem. E já concedo do meu tempo mais um minuto à V. Exª pela parte. Obrigado, vereador Marcos, líder do governo. É o que nós esperamos, que realmente o CETERB acompanhe de perto para dar conforto também aos nossos usuários. Porque nós entendemos que a empresa de ônibus que presta serviço no transporte coletivo, ela está vendendo o seu produto. Está trabalhando e tem que dar condições adequadas. É o que diz o contrato também. O contrato é bem claro. Tem que dar conforto aos usuários. E aí, nós vamos ficar acompanhando esse processo. Até porque, Sr. Presidente, o nosso projeto, é lamento, o nosso projeto que faz com que as empresas, conforme adquirem seus veículos, instalem os ar-condicionados em seus veículos. E é lamentável que a comissão CCJ, CCJ, novamente, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, comunidade que acompanham esta sessão, arquivou novamente esse projeto importante que favorece a saúde e a vida das pessoas. É um projeto que, justamente, é a qualidade de vida dos usuários. E a Comissão de Constituição e Justiça, novamente, arquivou esse projeto. Eu gostaria que a comunidade ficasse atento a esses vereadores que fazem parte da comissão. Sr. Presidente, eu também não poderia deixar de dizer que a rua Frederico Jensen, nós estamos encaminhando o requerimento, tramitar nesta casa esta tarde, para solicitar que o Executivo possa executar na Frederico Jensen, toda a sua extensão, a ciclovia. Ciclovia e passeio público, para que dê mais segurança e qualidade de vida aquelas pessoas que caminham e transitam na rua Frederico Jensen. É importante. É uma rua com indústrias, comércio, muitos loteamentos, muitos educandários, ali tem bastante equipamento da educação, da saúde. É importante que o município possa fazer um trabalho, um projeto, para agilizar e dar mais condições a comunidade da Itopavazinha, na região que abrange toda a rua Frederico Jensen. Sr. Presidente, eu também estarei tramitando esta tarde, encaminhando um requerimento, onde diz que o Samai precisa fazer um estudo para colocar a água do Samai e o esgoto pela calçada, tirando do leito das vias públicas. Sr. Presidente, eu concedo o tempo aí para o vereador. Em a parte, o vereador Adriano. Queria acrescentar, vereador Veneza, na sua fala de hoje, parabenizá-lo pela fala também. Primeiro, com relação à questão das ciclovias, também estive lá na reunião na comunidade, no Conselho Local de Saúde, do Armando Adebrecht, lá também ouvi essa reivindicação da comunidade com relação à ciclovia na Frederico Jensen, também na Jacob Nays. E, além desse assunto, também você trouxe na tarde de hoje a questão dos projetos. Falava ainda hoje pela manhã na rádio a dificuldade que a gente tem aqui de conseguir emplacar um bom projeto na cidade de Blumenau, como foi aquele que V. Exª trouxe das placas, como eu que apresentei o do prontuário eletrônico, da tarifa justa, tantos outros, das faixas elevadas, como é difícil realmente a gente conseguir avançar nesse sentido. Por isso que a gente tem essa dificuldade e é importante que a gente diga o porquê que certas coisas não acontecem. E ainda para finalizar, vereador Veneza, recebi uma ligação da comunidade agora há pouco com relação àquele casarão que a V. Exª falou na semana passada, parece que houve mais um problema lá e eu quero alertar que existe uma família dentro daquele imóvel. Obrigado, vereador Adriano. Sr. Presidente, o Samai precisa fazer uma parceria com a Foz do Brasil para colocar o esgoto, a água do Samai pelo passeio. Tirando da pista de enrolamento, por quê? Quando recebe a pavimentação, logo em seguida é danificado a pista, o asfalto, o calçamento para fazer melhorias. Inclusive, Sr. Presidente, tem ruas que nem sequer foi inaugurado ainda, foi concluído o asfalto. Já é o caso da rua Jacó e Inanxem que já está rasgada pelo Samai fazendo emendas porque ali passa a rede d'água do Samai no leito da rua. Isso é lamentável. tem condições de fazer o projeto e passar pelo passeio pela lateral da via pública. Também, Sr. Presidente, referente à passarela na Anitta Garibaldi, que aqui o meu colega que antecedeu, o Ivan, colocou sobre a passarela na Anitta Garibaldi. Quero dizer que este vereador já faz quatro anos encaminhou aqui nesta casa um requerimento pedindo uma passarela ali naquele local. E aí foi impedido, quer dizer, não recebemos a passarela, a comunidade, colocamos o risco que ali poderia acontecer. E lamentável que não aconteceu. Sr. Presidente, um minuto do líder do governo. Mais um minuto para a Vossa Excelência concluir. Obrigado, Sr. Presidente. Eu quero dizer que essa passarela na Anitta Garibaldi tem um custo bem mais baixo que uma outra qualquer. porque já ela sai de cima, lá do alto da escola, do pátio, do colégio, já sai o elevado e desce nas duas laterais da Rodovia Guilherme Yendes. Muito prático e fácil de executar essa passarela e é lamentável que o Deinfra até hoje não fez esse projeto e não executou essa obra. Eu tenho a lamentar. Quero também dizer que referente à polícia, à guarda municipal em Blumenau. A guarda municipal aconteceu agora na última semana, nesses últimos dias, o arrombamento no Santos Dumont, na Garcia. Se nós tivéssemos a guarda municipal em Blumenau ajudaria muito e ia animizar os assaltos e arrombamentos nos equipamentos públicos como a escola e creches e postos de saúde no município. Obrigado, Sr. Presidente.